Eu nem lembro que o final do número dele era Lave 7 Eu nem lembro que a gente se conheceu em 2017 Eu nem lembro o que a gente fazia suando no banco de trás E é por isso que eu acho que eu nem lembro mais Eu nem lembro que o meu travesseiro acordava cheirando um albeque Eu nem lembro que buscava eu na faculdade de caminhonete Eu nem lembro o que a gente fazia suando no banco de trás E é por isso que eu acho que eu nem lembro mais Eu tenho certeza que eu esqueci Ajuda a gente a lembrar que o Gustavo me ouve Como é que fala mesmo? É esqueci que diz, né? Por aí, né? Eu achei até que eu esqueci, eu esqueci, eu esqueci Alô, minha terapeuta Suspende as sessões toda a semana inteira Porque hoje eu abri o Instagram, vi uma foto dele e nem curti E não mente o que tava aqui, falo eu comi coragem pra excluir É, eu acho que até que enfim eu ex Como é que é mesmo? Esqueci, eu esqueci, eu esqueci Eu nem lembro que o meu travesseiro acordava cheirando um albeque Eu nem lembro que buscava eu na faculdade de caminhonete Eu nem lembro o que a gente fazia suando no banco de trás E é feliz do que eu acho que eu nem lembro mais Eu tenho certeza que eu esqueci Ajuda a gente a lembrar que o Gustavo me ouve Como é que fala mesmo? É esqueci que diz, né? Por aí, né? Eu achei até que eu esqueci, eu esqueci Eu achei até que eu esqueci Eu achei até que eu esqueci Eu achei até que eu esqueci